Não sei por que razão Não sei por que razão Este meu vento Sorriso Durou que ser razão Não vias o dolor Da minha grande dor Não vias o dolor De meu sofrer Cariço e amigo Talvez Para o teu castigo A sorte A minha morte Pode ter Ouves passar na vida Sem cuidado E fazer juras A mentir Senhor Senhor Meu amor Estás enganada Na vida Não és salvada a rir Não vias Não vias Não vias Meu amor E da minha grande dor Não vias Por favor Do meu sofrer Eu Tenho cuidado comigo Talvez Para teu castigo Na sorte A minha porta Talvez Eu Tenho Amém Amém Música Música Música